Nosso decore traz agora um projeto maravilhoso da arquiteta Érica Marina, um oferecimento de castelo, móveis e decorações. A Érica já está aqui nos esperando. Érica, maravilhoso esse projeto. Eu poderia dizer que totalmente integrado. Sim, você viu como que a gente aproveitou bem os espaços, usou bastante neutro na base, no mobiliário, mas a gente pontuou de cores em pontos estratégicos. E a gente vê que a cor faz parte de um projeto. E hoje, dicas e mais dicas para a gente falar da integração e dessa questão da cor. O ponto de cor é sempre importante. Eu acho, principalmente quando a gente tem uma sala ampla, integrada, com vários espaços, por mais que o excesso de cor pode causar excesso de informação, é interessante a gente pontuar cores, inclusive para segmentar os ambientes, como a gente fez aqui. Então, essa sala tem bastante pontos de azul, e enquanto a outra sala, ela já é demarcada por uma decoração mais neutra, com a cadeira com o tecido clarinho que a gente escolheu. Tudo, todos os tecidos, um a um, lá, junto com a Castelo Móveis. Maravilhosos os móveis. Aqui, Erika, conta para a gente, vamos andar aqui por esse ambiente. O tapete, por exemplo, também Castelo Móveis? Tudo. Lá a gente não fica não, né? É verdade. Aqui, por exemplo, no tapete você trouxe um pouco do tom de azul, assim como nas poltronas. Isso. A gente consegue demarcar o ambiente usando tapetes, por exemplo. Então, a sala de estar, apesar de não ter nenhuma barreira física para a sala de jantar, ela é bem delimitada pelo uso do tapete, né? E aí tem um segredo, a gente costuma pontuar cores do tapete nos outros tecidos também. Aí a gente faz essa composição harmônica, como nas poltroninhas que a gente escolheu. Amei, adorei. Vamos lá para aquele ambiente, então. Aqui, eu estou vendo esse sofá, ele tem essa chese junto, que para ver aqui uma televisão, uma delícia. Você viu? Não dá vontade de se jogar nesse sofá. E é chique, né? Hoje em dia, tem muitos desses estofados que trazem axés, quer dizer, eles não são mais aquela coisa daquele sofá só para a sala de TV. É verdade. É um sofá que dá para receber, mas também é super confortável quando a gente quer relaxar um pouquinho mais, né? É isso mesmo. Aqui na sala de jantar, você priorizou tons claros, então? Isso, aqui a gente já tinha esse recorte, esse nicho original do apartamento, então a gente trouxe um certo ponto focal com a marcenaria que a gente usou. E aí, o ambiente como um todo, ele pesa menos para dar essa visibilidade para o que a gente elegeu como ponto focal. Olha que legal, isso é importante da gente falar. Na hora que você ambienta, você elege coisas para não ficar tudo muito over, digamos assim? Isso, eu uso muito a expressão excesso de informação. Então a gente tem que saber dosar a decoração, cores, tecidos, para harmonizar tudo e a gente sentir que o ambiente, o resultado final ficou agradável, como eu acho que está aqui, né? Maravilhoso. Agora, gente, vem com a gente ver a varanda integrada, que você deu uma continuidade na mobília, nas cores. Maravilhoso, Érica. Aqui você criou outro cantinho. Você viu que delícia. Para aproveitar essa varanda bastante espaçosa, né? Esse sofá é próprio para a área externa, mas ele tem esse aspecto bem contemporâneo, né? Bem moderninho, como eles dizem. Maravilhoso, foi uma coisa meio vintage, né? E aqui você trouxe as plantas que dão essa coisa da varanda, as poltronas aqui que têm costas. Essa coisa de você escolher móveis que de frente de costas, eles já são bonitos, quer dizer, não têm costas. É, a gente tem a parte de trás da poltrona, mas é umas costas bem decoradas, né? Com essas percintas. E a gente escolheu esse móvel justamente por isso, porque necessariamente a gente vai ver a partir da parte de trás. E aí, para arrematar esse conjunto, a gente pôs essas mesinhas que a gente escolheu na castelo e decorou para trazer esse ar de varanda, né? Que ficou maravilhoso. Aqui você optou por uma mesa redonda. Isso, o formato dessa varanda é um pouco curvo, né? Então a gente deixou esse espaço um pouco mais formal, retangular. E aqui a gente usou uma mesa redonda que, além de aproveitar melhor a planta, acaba propiciando mais conversa, mais entrosamento em quem estiver aqui, né? E ficou maravilhoso. E tudo isso eu vi que ainda compõe um carrinho aqui, né? Isso, ficou um cantinho ali que merecia uma atenção. Aí a gente trouxe um carrinho da castelo para fazer esse charme. Que ficou maravilhoso. A gente nota que tem charme em cada cantinho desse projeto. E o azul, além da mobília, veio para as paredes. Pois é, o azul a gente trouxe nessa escolha de tecidos, mas a gente também mudou a cor original da varanda. A princípio não traz alteração de fachada, porque são nessas paredes. Mas a gente, por via das dúvidas, catalogou a cor original. Mas esse azul trouxe essa leveza, esse encanto e compôs com os verdes que a gente usou também na folhagem, que trouxe todo esse ar de varanda gostoso que tem aqui, né? E realmente ficou com esse ar, Erika. Você está de parabéns. Projeto maravilhoso. Você integrou perfeitamente os ambientes, compôs as cores maravilhosamente bem e trouxe para cada ambiente o ar e a atmosfera do que realmente ali tem. Aqui ficou super com cara de varanda. Amei o projeto. Obrigada, Lelinha. Os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que trouxe esse ambiente maravilhoso com a arquiteta Erika Marina. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente, Castelo Móveis. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL